E é curioso como é que é possível aparecer uma situação destas, um convite destes, num momento em que já parece que já tinham todas as armas que tinham sido desengatelhadas, limpas, as balas guardadas e agora descansa. Porquê que isto aparece agora? Provavelmente porque teria que ser assim. Não sei. Sei que isso provavelmente vai também para mim servir como uma forma de me premiar. Deixa-me lá ser um bocado vaidoso. Isto pode parecer um prémio aos muitos anos que eu estive ligado ao futebol. E provavelmente em muitos desses anos houve coisas justas, coisas injustas, se calhar mais coisas injustas do que justas. Não acho isso. Como eu nunca fui. Não acho que tenhas razão. Não, mas peraí, deixa-me acabar. Como eu acho, como eu acho, que os momentos de... A forma como nos últimos anos foi possível eu perceber o respeito e a consideração que foram surgindo de muitos lados e que me foram dando alguma satisfação, bastante satisfação até, acabaram por ser, neste momento, para mim, quando o Santos aparece e me convida e me diz, nós queremos você, foi este o termo, que eu disse, não, isto não é normal, isto não aconteceu por acaso. Alguma coisa levou a que o Santos, o clube do Pelé, aquela que foi a primeira referência que eu tive do futebol brasileiro, chega em Lisboa e me diga, vem connosco, nós queremos que tu fiques connosco. Eu tenho um pedido, sei que não.